Música Caralho, caralho O tempo atrás já tá suave, ele é o drama Mas tá ligado, mano, que aqui você se gana Porque seu freestyle solvendo a lama Se a Jack Seba ali ganhar hoje, meu mano, mas você se gana Aí, o papo é reto e concreto Eu chego no dialeto, não tenho forma de pegar travento Aí, o papo é reto, tu tá fudido pra caralho E esse é o dialeto, por quê? Meu mano, eu tô improvisando Cê é tão feio que a carinha de sorria Te viu e tá chorando, caralho O que que aconteceu? Aí, meu mano, na moral, agora cê sabe que se fudeu Porque, na moral, deixa eu te dizer Não pode entrar, porque o carinho na sua pele não pode aparecer Aí, meu mano, cê sabe que eu sou insano Eu tô fudido pra caralho, meu mano E eu tô no esforço, por mim Na moral, as meninas te olham e somem Deve o drama campeão Caralho, o primeiro de abril foi ontem Primeiro de abril foi ontem Primeiro de abril, você pode ter esse livro Vai pra ver que ele vem junto de Tchê Eu tô passando pra caralho, eu tô passando pra caralho De que amigo, né? Tá bom Não, eu acho que ele vai dar um certo Não, mas Deus, eu tô indo aí mesmo Não, pô, tu tá ótimo Ai, gente, eu tô passando pra caralho Mas tu não tá assim também, cara Mentira, na roda, né? Tá bem, eu vou pra caralho, só Vamos, por quê? Tá, você vai passando agora A farinha tá chorando Uma puta muito boa Deixei pra quem assimilando A mim, porque eu não sei, tá na rirpo Você é batente, minha voz Cagando no perigo Cagando na nevada Com o parceiro eu chego fazendo vacina improvisada Não aparece o carinho da nevada Na via brilha, o carimbe Mais uma foda completada Cagando na nevada Eu chego assim, de bocô, não é do drama Não se engana, não reclama Ó, meu parceiro, eu chego aqui toda semana E a casa não cai Primeiro de abril, você achou o seu pai Cagando no perigo Cagando no perigo Eu chego aqui, eu vou pra caralho Eu vou pra caralho Eu vou pra caralho Eu vou pra caralho A minha rima é esse cara Sabe por que eu não tenho dó Junto seu nariz de bobo E bate é guerra de estaru Ah, porra, porra, porra Doze É mó, tá meio longe Pra porra De doze rima que ele mandou treze Aê O bagulho é muito doido Eu sou o negro dramático Eu moré Ronaldinho Na versão branca Se liga, fala bom Chega na grama A gente estáia Bagulho é muito doido E eu amigo Eu adio o baile Sabe por que dois reis Tu gosta de comer lasanha Você parece um pique de barco Do homem-aranha Perdei o pacacete Me matou no momento Eu tá levado Eu morro Eu chego aqui Desenvolvendo Sabe por que eu tô Sussurro Me empresta a sua botina Pra eu caçar Vestilhão O Itália e Pumo Sinto que eu tô Comando na levada Eu chego fazendo Minha reina A cena Apenas Eu faço o momento Eu chego aqui Desenvolvendo Tá levado Meu parceiro Eu tenho aqui Muitos talentos Sabe por que Você tá de uma rola Porque o seu doom Parece um paletro de acerola Se eu sou doom Eu morro Eu morro Eu morro Tá levado Meu parceiro Eu morro Aqui Nos aliados Eu me esqueci Eu me represento Aqui no Rio Tá levado Meu parceiro Eu morro Sabe por que Você tá de bocheira Você é Amazê Que minha voz Me põe na bunda Por conta de bananeira Tá levado Aqui no chê Aqui no chê Que gosto Foi que vem DJ Eu vou te dizer o nome Amazê 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 Queражam Você tá. Aí Vai Nego drama Nem tua família te ama Aí num mistal Hoje Mana Você vai pra Roma Nego drama Nem tua família te ama Você foi pro Parandã Enquanto tua casa Tava em chama Chama Você se fudeu E num mistal N Class Não vem falar de paz Se submeteu Aí Minha nó Chegou na improvisada Dorteio Reclamou que na sua casa a coxinha tava queimada O que é isso meu? Tô carregado, meu mano, tu pereceu Eu gosto de ser mais feio que sua avó A nada supera a tua mamariléia chorando porra O que é isso meu? O que é isso meu? Aí, mamara, que você se põe Aí, amor, meu mano, eu vim do meu jampai Meu pai subiu sua mamãe por volta No carinho da tua mãe, caralho A casa no canto se fudeu É mesmo o drama, sabe que cê subbedeu Porque cê fio pra caralho, meu mano, eu não pego a menina Cranho grande pra caralho, eu não sei, igual é uma farina